Nesta segunda-feira 16, os cursos ofertados pela Casa da Cultura irão retornar normalmente. Neste ano de 2023, uma novidade. Novas modalidades musicais serão ofertadas. Quem nos dá detalhes é o secretário de Cultura, Tiago Santos. Esse ano, como o João Vitor disse, estamos com uma novidade aí. Aulas de acordeon, tradicional sanfona. A gente adquiriu esse acordeon no ano passado. E vamos já estar disponibilizando esse ano para acontecer as aulas aqui na Casa da Cultura de Piuí. Bom, a gente volta segunda-feira com todas as nossas atividades tradicionais. O ano passado a gente atendeu aqui na Casa da Cultura de Piuí em torno de 600 alunos por semana. Nós temos aqui aula de contrabaixo, aula de guitarra, bateria, instrumento de sopro, viola, violão, acordeon. Que é a novidade. Vocês estão vendo aqui o nosso professor tocando acordeon. Teclado, piano, artesanato, aulas de dança, balé, zumba na praça e funcional com circuito. É uma novidade também. O ano passado a gente teve aula de hit funcional. Só que esse ano nós conseguimos adquirir, João Vitor, todo o circuito para montar o funcional ali na praça, que foi um pedido das nossas alunas. Então a gente modernizou aqui algumas coisas de 2022 para 2023. Nós adquirimos um teclado novo, adquirimos um contrabaixo com o cubo de contrabaixo. Para o aluno fazer a aula aqui, posso se dizer assim, no mesmo sentido que uma banda está tocando e o baixista está lá no palco tocando, que tem lá o cubo do baixo e o contrabaixo, nós adquirimos aqui para a Casa da Cultura. Adquirimos também o cubo de guitarra, como vocês podem ver que está aqui, junto com a guitarra. Teclado novo. Tiago, então a pessoa que vier fazer aula aqui na Casa da Cultura vai fazer aula como se estivesse ali num grande palco, com grandes caixas de sons, vários aparelhos. Quem sabe saia um novo popstar aqui da Casa da Cultura de Piruí, não é mesmo? Isso mesmo, se Deus quiser. A gente teve aqui alunos nossos que estão brilhando aí, que estão já do primeiro ano que a gente estava, 2021, 2022, que hoje estão fazendo sucesso e a gente espera isso mesmo. O aluno aqui, principalmente no que eu falei aqui na guitarra, no contrabaixo, ele tem a mesma sensação de estar no palco, porque a gente fez a aquisição, a Prefeitura Municipal de Piruí, através da Secretaria de Cultura, fez a aquisição das caixas de som, que são profissionais, que tanto são usadas aqui, como são usadas no palco também. Então, a gente convida a nossa população, quem queira participar dessas aulas aqui na Casa da Cultura de Piruí, são totalmente gratuitas, a matrícula gratuita, aula gratuita, porém, tem um controle ali de quantidade de alunos. As aulas de dança, funcional, zumba, esse ano a gente não vai ter mais lista de espera. O aluno vem, procura a Casa da Cultura, faz a sua matrícula e já começa a fazer a aula imediatamente. Porém, as aulas de instrumentos musicais, elas têm uma quantidade de alunos, que a gente está nessa semana remodelando, nós ligamos para várias pessoas que estavam na lista de espera, se alguém aí, algum ouvinte do Jornal da Onda, que deixou o nome na lista de espera o ano passado e não foi contactado, pode entrar em contato com a gente, porque a gente ligou para todos. Estamos organizando os horários para a gente voltar com chave de ouro a partir de semana que vem. E é isso, música, instrumento musical, tem uma quantidade de matrículas, e o restante fica na lista de espera, porque a gente não consegue atender toda a demanda. Tiago, como é feita a inscrição para participar? Quem tiver interesse aí, como faz para se inscrever, para participar dessas aulas aí? Só procurar a Casa da Cultura de Piuí, aqui na Praça Doutora Verino de Queiroz, 193, de 8 da manhã às 5 da tarde, procura a Casa de Cultura, vai preencher a ficha de matrícula, né? E é isso, nas modalidades de dança, zumba, balé, funcional, imediatamente a pessoa preencheu a matrícula e ela já vai ser encaminhada para o professor e já vai começar, vai escolher o seu horário e começar a fazer a aula. Nas modalidades de música, a gente vai pegar a matrícula da criança, do adolescente ou do adulto e vamos abrir os horários com os professores e aí a gente vai entrar em contato para começar as aulas a partir de semana que vem também. A CIDADE NO BRASIL